Neste momento nós vamos conversar com o prefeito Natal, Casaveca, prefeito aqui de Cruz Maltina. Ele vai trazer informações dos municípios, vamos iniciar essa entrevista aqui conversando com o Natal a respeito do Cartcroft, que foi feito aí recentemente e foi um sucesso, né prefeito? Bom dia. Bom dia, Serginho, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Com certeza, Serginho. A gente com um ano de mandato aí, com muita dificuldade, né, que graças a Deus a pandemia deu uma trégua e a gente teve oportunidade de fazer esse evento. Um evento que a gente fez assim, que a população tanto desejava, porque a gente nunca teve, principalmente o Cartcroft, nós nunca tivemos aqui no município, né. E agora teve a chance aí do pessoal atacou o Milau Carlão, que organizou tudo e a gente acabou fazendo, acontecendo esse evento aqui em nosso município. E o evento foi um sucesso. O município, a maioria das pessoas veio ali prestigiar, veio muita gente aí de fora, mesmo não sendo muito divulgado, porque a intenção do Natal não era que aglomerasse muita gente, né prefeito? Com certeza, a gente, que nem eu já falei, a gente fez mais pra região, pro município de Cruz Maltina, né. E graças a Deus foi um evento maravilhoso, deu certinho, o povo de Cruz Maltina aqui do município participou em massa e deu tudo, correu tudo certinho, tudo bem. Foi uma prova diferenciada pro nosso município, né, que nunca teve isso aqui. E graças a Deus aí também com o grande público e também com o apoio do Zizinho, né. Que eu quero aqui, falando aqui, quero mandar um abraço e um agradecimento especial pro Dalto Moreira, né, o prefeito de Borrasobras e o Moacir Andrioli, que também participou, né, dessa ajuda. Ele, o secretário dele, mesmo trabalhando sábado, domingo, sei que não é dia de funcionário trabalhar, mas ele teve cedendo os caminhões pra nós aí, pra ajudar a água à pista. Então, quero deixar um abraço e um agradecimento muito especial ao Dalto e o Moacir. E estamos aqui, se eles falarem de nós também, pode contar que vamos estar aqui pra ajudar o que nós puder. É, o município vizinho, com a parceria aí que fez o evento ser um sucesso. Prefeito, nós estamos chegando ao final do ano, as atividades começam a parar em todos os municípios, secretarias de Curitiba, Brasília, não é diferente aqui em Cusmaltina, né, prefeito? Ah, com certeza, né, Sérgio? Chega no final do ano, tem que colocar a casa em ordem, né, tem que dar uma parada pra, pra gente se, é, conseguir assim fazer uma administração em 2022, já projetar, fazer um projeto, parar, ver o que vai fazer, o que não vai. Então, nós mesmos aqui vamos parar agora dia 17, né, que é sexta-feira, e voltamos dia 4. Claro que vai ter, as emergências, vai ficar tudo funcionando, nada vai, qualquer emergência, a gente vai estar pronto pra atender. Mas a gente tem que dar uma parada pra apoiar a casa em ordem, pra que começamos aí o 2022, é, já, com as coisas assim, tudo já arrumada, projetada certinho, né, pra gente ter um 22, trabalhar bem, já bem com as equipes, tudo formada, e conseguir um trabalho melhor pra 2022. Organizar a casa e também fechar as contas, né, prefeito? Porque tem que fazer aí todo o levantamento do ano, fechamento de conta, pra encerrar o 2021, que já foi um sucesso, diante, como o senhor disse, diante de todas as dificuldades, de tudo que se passou nesse ano de 2021, mas ainda podemos avaliar que a administração esteve tranquila, né, prefeito? Graças a Deus, Sérgio, como esse ano aí, muita dificuldade, mas nós temos que agradecer muito a Deus, né, que a gente, o nosso secretário, trabalhando aí, incansadamente, todo o setor, eu não vou divulgar um nem outro, mas de todo o setor, trabalhou sem temoleza, sem, conseguimos, graças a Deus, esse 2021, fechar aí o nosso trabalho aí, que quase que 100% aí, com as nossas atividades. Falar em fechar o trabalho 100%, o trevo de Cruz Maltina, que já desde as primeiras entrevistas que o Natal fez com a gente na Rádio Nova Era, era uma questão aí de honra do prefeito, digamos assim, de arrumar aquela entrada do município, ainda existe aquelas duas estátuas que o prefeito quer melhorar, que muita gente critica, mas pelo menos a parte visual ali, o prefeito conseguiu finalizar, né, prefeito? Com certeza, Sérgio, ali, quem viu aquilo ali há 4, 5 meses atrás e vê hoje, é pouca coisa, é, mas era um objetivo da gente começar já a melhoria logo na entrada da cidade, que é o cartão postal da cidade, tem muitas coisas para arrumar, se Deus quiser, até o final do meu mandato, e aí eu quero deixar aquela entrada ali, é uma entrada de, os turistas, pessoas que vêm de fora, os visitantes, chega e vê que a gente está arrumando a cidade, que é uma cidade bonita, que é uma cidade, porque o cartão postal, é, a entrada, você entrou na cidade, você viu a entrada bem arrumada, vai ter uma referência mais ou menos no resto da cidade, então a gente quer deixar, ali era o matagal ali, que Deus o livre guarda, era, a pessoa jogava lixo, muitas árvores, que saça, até bandido escondia ali, e hoje com aquele melhoramento que a gente deu, plantamos a grama com muitos sacrifícios, conseguimos plantar essa grama, e está dando até assim, um outro visual para o nosso parque exposição, que antigamente você passava, você não via do outro lado, hoje você passa, você já vê que tem o parque exposição, que dá uma outra vida, né, para entrar na cidade. E ali no parque exposição, o prefeito já conseguiu liberar ali, a obra do meu campinho, que já deve estar começando, quer dizer, esse ano que vem agora, vai ter investimentos ali também, para deixar ali um espaço, para fazer eventos, para trazer atrações, para a população de Prismaltina, né? Com certeza, meu campinho agora, já dia 22, já vai para a licitação, né, que já é uma obra, já que foi iniciada há muito tempo, mas só que graças a Deus, conseguimos a retomar, e dia 22 agora, já vai para a licitação, né? E claro que ali, futuramente, a gente vai ter vários eventos ali, a gente agora já quer, porque está muito largado, hoje nós estamos arrumando tudo, vamos futuramente, aí ter motocross, a gente vai fazer um espaço, para eventos, para a população, se sentir mais, um lugar para ir, ficar mais aqui no município, a gente vai trazer muito mais eventos, a partir do ano que vem, se Deus quiser. Perfeito, eu agradeço essa participação, eu deixo à disposição, se o senhor quiser, deixar uma mensagem, de final de ano, para a população de Prismaltina, para todo o Vale do Ivaí, para todos os ouvintes da Rádio Nova Era, eu deixo à disposição para o senhor. com certeza, eu quero desejar a todos, a Príncipe, agora quero até, pedir assim, para as pessoas, que nesse final de ano, vamos ter um final de ano, em paz, porque essa pandemia passou, mas vamos ter um final de ano, cada um na sua casa, com seus familiares, e mais um agradecimento, quero agradecer aqui, a todos aqueles, que de uma forma ou de outra, fez com esse evento, que acontecesse, quero agradecer o pessoal também, que para nós plantar aquela grama, até voluntário, ajudamos nós a plantar aquela grama, quero agradecer o meu chefe de gabinete, o Baianinho também, que pegou lá na frente também, trabalhou no sol a sol, ajudando, e toda a equipe da Prefeitura, que de uma forma ou outra, ajudou nós a plantar essa grama, e quero desejar a todos aqui, funcionários, a população do nosso município, que Deus abençoe a cada um de nós, e que nós temos aí, um feliz Natal, e um próximo ano novo, que em 2022, chegue aí com paz, saúde, alegria, e muita perspectiva, de muitas obras, e muitas construções, e um desenvolvimento, para nosso município de Cruz Motina, Deus abençoe a cada um, que nos ajudou, esse ano de 2021.